Bem, eu queria abordar dois pontos, um é ligado a meio ambiente e o outro é segurança público. A questão do meio ambiente, todos nós estamos sendo partidários com o processo de deterioração do solo, que é o sol e a ilusão, e nessa época do ano, todos os dois residentes, sem exceção, sempre aí da periferia ou nos bairros centrais, estão aí passando por vários transtornos por causa desse lá marçal, quando seca a lama vira poeira, os poeiros encolhidos, e é importante a sugestão do vereador Valdeir Trisó, sobre a amena de aumentar a capacidade das galerias, principalmente na Avenida Governador Roberto Solveira, até o encontro com o Valor Soledade. Realmente é muito necessário até ter um processo de verticalização do município, onde se tinha uma casa, hoje controla os prédios, com 20 residências. Então, há a necessidade de fazer uma reestruturação das galerias de Boa Jesus em toda a cidade, não só naquele setor. Agora, a questão de calçamento de rua, é lógico que vai ter muitas emendas para calçamento de várias ruas para o ano que vem, mas a gente tem que procurar, a sugestão que eu deixo é priorizar as ruas, por exemplo, Rônia e Carrelha de Alves, no Alto do Baio Novo, e não só calçar a rua, mas um trabalho de canalização dos colamentos de água, o reclorestamento da área do topo de morro, que não pode ser construído mais de acordo com o novo Código Forestal, o município é que tem que regulamentar as áreas urbanas a serem reclorestadas de acordo com o Código Forestal, enquanto não se deixe no meio ambiente, reestruturar o caçamento de rua, resolver a questão que tem de um tubo que o Sarai, ou o Cedai, não sei qual foi, colocou no Alto do Morro da Caixa d'Água, para cair a água, cá embaixo da Rua Guilherme Matias, no Balão Santa Rosa. Aqui só colocou um cano lá, que está caindo no Balão, com a erosão, está aumentando, é um mar de lama, toda aquela lama que invade no cruzamento da praça, vai ser cheio de lama. E é um processo que, de dois anos para cá, quadrituou a área da erosão. É uma coisa que vai comendo, daqui a pouco começa a ter um bar de evidências. Então, nós temos já, regulamentado até por essa casa aqui, duas áreas de proteção ambiental. Uma no Parque das Águas, e outra aqui, no centro da cidade, naquela área que fica ali entre a ramela de Janaro e Rodrigues, até a escadaria do Morro Queirozende. Se não começar a planejar políticas públicas de reclorestamento das impostos do alto do Morro, estruturar a condição de esploramento das ruas do alto do Morro, a gente só vai ter, não adianta, você pode aumentar o caminho da galeria, que daqui a 10 anos ela vai para pequena de novo. Nós finanças não contemos bem em cima. E isso, eu estou sugerindo, no caso, mais de novo, que é um dos principais pontos. Mas, no Parque da Pedreira, em breve, vai ter muitos problemas. Daquele passo que tinha antigo, a passo do Marquinhos da Ferraria, aquilo é só ilusão. Aquilo vai travar tudo ali também, não demora. Você pode contar daqui a três, quatro anos, o estrangulado só vai aumentar. Então, hoje, existem muitos problemas, muitos programas de reabilitação ambiental que não dependem de tanto gasto da Prefeitura, são apenas as contas partidas. Então, para isso, tem que entrar pauta ambiental no município. A questão desse destino de lama que ocorre sistematicamente a qualquer chuva não é só o incômodo da lama. É a questão de solubridade, doenças respiratórias. É a questão da soviamento do rio tabacoana, que toda essa lama está incluindo tabacoana. E, como se falou do hospital aqui, é importante, é a crise que tem, de todas as crises que tem, mas a que mais incomoda é o hospital. Mas não é que o Dr. Brasco, como bem disse, falou que o hospital não vai dar lixo de água e, se houver um ataque político, consenso de todos os gestores, o hospital espera em qualquer momento. Agora, se o descecar. Isso viria um momento. Não vai adiantar que o hospital aparelhado, não vai adiantar absolutamente nada. Então, se não pensarmos nas questões ambientais de maneira efetiva, planejada, porque não volta o dinheiro. O Ministério do Meio Ambiente exige desses tipos de programas e convênios para você atender o código palestral. Entendeu? Tem que ter planejamento. Tem que debater a qualidade dos vícios da nova doença que a cada dia que passa piora por conta da negligência do poder público com as questões ambientais. Tem que se reinventar de maneira rigorosa as questões de loteamentos. É um teste de volta do loteamento que está se consolidando com o Jesus, sem calçamento, sem galeria, sem esgoto. Os próprios moradores calçando rua, os próprios moradores em medicamento de iluminação. Esse é o crescimento dos ordenados que está resultando nesse caos que estamos vivendo nesse vídeo. Bem, o segundo ponto, se diz respeito à segurança pública, que é até bom que o Sargento Paulo Rodrigues esteja aí, o Marco Urbano, existe o Programa Nacional de Segurança Pública Integrada, que foi criado no primeiro governo, no segundo governo do PT, e é justamente para oferecer condições para os municípios, até por sempre, como o Rodrigo Zicama Poana, criarem ações em conjunto com o Estado, a Polícia Militar. Pois bem, hoje o Estado Poana está na escalagem de violência sem precedentes, assalto ao amado, no bairro de amado, o tráfico de drogas em todos os bairros, crianças trabalhando em tráfico de drogas, enfim, briga das fiatas, e é impossível a gente querer, nem indicar, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro o aumento do efetivo. Pelo contrário, por questões políticas, uma da pergunta diminuindo o nosso efetivo aqui no Brasil. Porém, no programa, se existem vários programas integrados, como, por exemplo, o programa de monitoramento. O município investe, não é, ele só investe os 10% de partida. Por que não fazer um ampeamento dos pontos que têm os maiores índices criminalizados, colocar o câmbio de monitoramento? Isso concorre em várias cidades, e, inclusive, facilita o trabalho na polícia. Você pode pegar os traços que a polícia são aposentados, que existe um convênio, era que é o CIOH, né? E é o convênio do Estado-Município. Para ceder parte do objetivo, pode ser da TIN ou não, para eles, que trabalham, eles, que participam do trabalho de monitoramento. Então, se você tem vários pontos, um índice de criminalidade observado, monitorado, o servidor que estiver monitorando, está vendo a situação, ele fica a viatura mais próxima, ele fica a viatura mais próxima, ele fica a viatura toda a viatura. Você não fica esperado somente se trabalhar com o nosso tempo, com o nosso relacionamento de aviatura. Esse operador, essa central de monitoramento, ele tem conhecimento de onde está organizada toda a viatura, então ele já chama a viatura mais perto. Então, a questão do tempo é resposta, e também inibe a absoluta criminosa, sabendo que aquela área está sendo monitorada. Então, a questão de segurança pública, a gente não pode jogar somente na conta da Secretaria da Dota de Segurança Pública. Nós aqui, em Bom dia, estamos atuando, sabemos a realidade do que acontece aqui, e que temos que discutir, remater políticas públicas de segurança que apoiam a nossa realidade. Parece. Essa questão do órgão, mas esse foi uma das funções que eu, o diretor Ricardo, está defendendo muito no concurso público. Seria a guarda municipal, que a prefeita resistiu para não criar a guarda. E, simplesmente, a revolução, desculpa, a disfarrafada, e a promotoria catouro. A não ser que seja a guarda municipal. Só que o ministro cresceu com uma tal força, que já era porque a guarda municipal está dentro do órgão. Lógico, você tem que ver. Até porque a guarda municipal teria emergência também na questão do trânsito. Então, a minha questão com essa opinião é essa, a questão do meu ambiente. O meu ambiente tem que estar havendo uma série de problemas que envolvem questões financeiras. Quantas horas estão no risco de tomar prejuízo no Natal com uma nação embatida e estragar a mercadoria. O que eu quero é que o presidente é o presidente que não faz nada. Só faz a ver política. É a mesma coisa secretária, que é a estrutura, gente. Exatamente. Então, tem posto que aqui tem de ser o radicalismo. A palavra prefeitura, o que eu estou na parte da aula não está com medo. Está praticando a parada. O poder legislativo ele tem até a prerrogativa de que a gente vai passar a minha secretária. Então, o que eu só quero estabelecer nessa audiência, a minha participação, é que se estabeleça uma agenda de debates ambientais nessa Câmara e que esse poder legislativo tenha firmeza de conduzir esse debate. Porque parece um assunto enorme, um assunto que tem muita importância, mas o assunto da questão ambiental está acarretando uma série de problemas que incluem as pessoas em todos os aspectos. Então, a minha participação é essa realização de todos. A palavra, o que eu sabia? Senhor presidente, por favor, cumprimentar o presidente, cumprimentar o demais que o presidente. Senhor presidente, eu sou o presidente.